Eu vou fazer algumas perguntas e você me responde calmamente. Você pode me dizer o seu nome? Theo. O nome completo? Teu filho é Ribeiro Alves. E qual é a sua profissão? Músico. Sou professor também. Eu vou colocar minha mão aqui, sobre a sua mão, e eu quero que você aperte. Pode apertar. Isso, Theo. Muito bem. Agora me diga qual o seu endereço. Eu vou fazer um endereço. Eu vou fazer um dia. Eu vou fazer um dia. Legenda Adriana Zanotto